E aí eu te pergunto, o que essa imagem diz pra você, Liviano, a respeito do nosso atual momento aqui no Brasil? É uma imagem, Jesus, que causa perplexidade. É uma imagem que mostra que no Brasil a nossa régua de valores está totalmente invertida. É um país em que há poucos meses a escola de samba União Cruz Maltina cogitou seriamente em ter o seu samba-enredo homenageando o ex-governador Sérgio Cabral do alto da sua condição de condenado a 400 anos de reclusão em 23 processos como réu confesso por tirar o direito à educação de crianças pobres, saúde, saneamento básico. A União Cruz Maltina queria homenagear um corrupto confesso. Então você veja a população ovacionando a senhora Deolane Bezerra, a gente abraçando, apupando. Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás, muitas mulheres mandavam cartas e gritavam e apupavam o goleiro Bruno, que foi condenado por matar Eliane Samudio, também em cenas chocantes. Um homicida que foi condenado pela justiça e as mulheres, pouco se importando com os atos graves, sanguinolentos pelos quais ele foi responsabilizado, deixavam isso de lado e apupavam o Bruno. Inclusive houve questão de contratação de Bruno por clube, mesmo diante dessas circunstâncias. Então você veja, Jesus, a força que é conferida por um indivíduo pelas redes sociais, a notoriedade, a fama, e isso se sobrepõe a valores morais, como você bem colocou. Existem ligações com o crime organizado, esta organização que tem poder no Brasil, uma das mais poderosas do mundo, que movimenta muito dinheiro decorrente do crime, a qual há elementos que apontam ligações dessa senhora, questões ligadas ao mundo das apostas ilegais. Inclusive a polícia indica que ela teria criado uma empresa 01BET para lavar de dinheiro. Existe toda uma investigação relacionada ao crime de lavagem de dinheiro. Para quem está nos acompanhando e não tem clareza a respeito disso, o crime de lavagem de dinheiro é um crime gravíssimo, em que o dinheiro vai circulando para lá, para cá, e muitas vezes você tem manobras para encobrir outras práticas criminosas. Isso está relacionado ao tráfico de drogas, a homicídios, a muitos outros crimes, e você tem essas operações financeiras cometidas para encobrir práticas criminosas. Como você bem colocou na abertura aqui da matéria, da reportagem, um dinheiro, uma riqueza, que não se tem uma clareza a respeito da origem. Não se tem clareza sobre a atividade laboral, não se tem clareza sobre uma origem, por exemplo, em herança, mas simplesmente há uma ostentação de riqueza. E as pessoas estão mostrando que pouco se importam em relação às explicações disso. Existe um apoio a esta pessoa. Então vejam o que significam as redes sociais, no que as redes sociais podem transformar uma pessoa, inclusive em época de eleições. Pessoas que têm a fortaleza de apoio, de seguidores nas redes sociais, vejam o que isso pode acarretar na disputa pelos votos. Pessoas podem ter seguidores até cegos, que são o que obtêm idolatria em relação a essas pessoas. Vejam as reações de uma pessoa que estava presa por práticas criminosas gravíssimas, e essas pessoas pouco se importam em relação à gravidade destas condutas. O goleiro Bruno, a mesma coisa, acusado de homicídio, as mulheres o apoiando, falando em casamento com o goleiro Bruno, e assim por diante. Ou seja, a régua moral, a régua ética no Brasil está totalmente deturpada, alterada. Mas a senhora Deolane não foi absolvida de absolutamente coisa alguma. Ela está respondendo ao processo em prisão domiciliar, a polícia fez um excepcional trabalho, e essa questão está continuando. A sua mãe continua presa, está certo? E a senhora Deolane está tendo que prestar contas e responder à justiça em relação a tudo isso. Por mais que haja presença de pessoas, que ela seja carregada nos ombros, que haja açougueiros com aventais que venham cumprimentá-la, as evidências, as suspeitas aí estão, e ela terá que responder por tudo isso. Por mais que ela tenha seguidores nas redes sociais, os seguidores não têm a força de absolvê-la em relação a estas suspeitas. As coisas estão invertidas no Brasil, mas os elementos que a incriminam existem. O crime de lavagem de dinheiro é um crime grave. A questão das apostas no Brasil é um desafio para as autoridades. É necessário que nós tenhamos limites, regras, porque há muito dinheiro circulando no mundo das bets. É necessário que se tenha muito cuidado, muita atenção com isso. Muitos times de futebol têm nas suas camisas estampadas as marcas das bets. Então, é necessário ter cuidado com este mundo. E o caso Deolane nos mostra bem esta realidade. E o caso Deolane nos mostra bem esta realidade.